Gotas de Misericórdia Unidos em oração, imploramos a graça, a benção de Deus sobre nós. E eu rezo com você o número 1563 do diário, que vai dizer assim Esposa minha, sempre me és agradável pela humildade. A maior miséria não me impede de unir com a alma, mas onde há orgulho, aí eu não estou. Junto com você hoje eu peço ao Senhor a graça de alcançarmos do coração dele a virtude da humildade. O coração de Jesus que é manso e humilde, e tanto tem a nos ensinar através dessas virtudes. Quantas vezes somos orgulhosos, nos agarramos à nossa verdade, ao que nós pensamos, ao que nós achamos, e muitas vezes falta em nosso coração essa humildade, de também reconhecer os nossos próprios pecados, nossas misérias. Nem sempre nós acertamos, e a virtude da humildade nos ajuda a reconhecer isso, reconhecer que de fato somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus. E é assim que eu rezo hoje com você, pedindo a intercessão de Santa Faustina, e também que o coração de Jesus nos conceda esta graça, da mansidão e da humildade. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia, que o coração de Jesus modele o nosso, na mansidão e na humildade.